o G8 log transportes abre sem vagas para motoristas G8 log transportes abre sem vagas para motoristas a G8 log transportes empresa paulista com 19 anos de história no transporte rodoviário de cargas acaba de anunciar um processo seletivo para a contratação de 100 motoristas carreteiros no estado de São Paulo as informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais requisitos para ingresso na G8 log transportes para concorrer a uma das vagas os candidatos devem atender aos seguintes requisitos carteira nacional de habilitação categoria E Curso MOP atualizado experiência comprovada com rodotrem, bitrem ou 30 metros ter trabalhado com combustível será um diferencial e residir no estado de São Paulo Benefícios A empresa destaca como benefícios remuneração de R$ 3.850 mais premiações cesta básica física com produtos alimentícios limpeza e etc convênio médico sem desconto no pagamento seguro de vida e diária de R$ 1.820 pagamento mensal Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos devem caminhar o currículo para o seguinte e-mail Recrutamento 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 Arroba G8log Transportes Destacando no assunto Motorista ou ainda encaminhá-lo pelo WhatsApp através de um dos seguintes números 011 959 38 36 11 Desculpa, repetindo 011 959 38 36 24 011 959 38 36 24 011 959 38 36 24 O segundo número 011 95651 07 98 O próximo 011 9 4453 13 84 Ou ainda pelo 011 93 457 26 68 Entre em contato apenas se você residir no estado de São Paulo G8 Log Transportes abre 100 vagas para motoristas no estado de São Paulo Essa é a informação de momento, peço a todos que se inscrevam no canal clicando aqui embaixo no botão inscrever-se Peço também a todos que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento Divulguem também os vídeos e o canal com um amigo, uma amiga, um familiar ou uma familiar, um conhecido ou uma conhecida Que você saiba que está desempregado e a procura de uma vaga no mercado de trabalho Lembrando também que se você quiser fazer algum elogio, alguma solicitação ou alguma reclamação Que faça lá na aba de comentários Lembrando também que os e-mails e o link de acesso a páginas das empresas e o WhatsApp Assim que o vídeo e as empresas disponibilizarem Vocês verão lá embaixo no primeiro comentário fixado Vejam os vídeos, leiam a descrição, rola para cima e lá embaixo estará os e-mails, o WhatsApp E também os links de acesso a páginas das empresas Foi dado o recado, um forte abraço a todos Boa sorte no processo seletivo Até a próxima Ad summos